Cidade de Alerta Goiás conseguiu essas imagens, cara com foice, uma violência, pra matar mesmo. Branquinho, a história é sua. Silvia, olha só. Tudo começou há muito tempo. Essa briga entre os vizinhos aqui, o Edivaldo, que mora nesta casa, e o João Batista, que mora lá na casa de trás, ela já tem um tempo. O João Batista já teria, em outras ocasiões, tentado bater, tentado, atentado contra a vida do Edivaldo. E aí, na semana passada, o João Batista resolveu colocar fogo. Lá no fundo, tá escura, que já tem pouca iluminação, é um lote público, que fica do lado da casa deles. A casa do João Batista do outro lado da rua, e aí do Edivaldo pra cá. Elas fazem fundo uma com a outra. E aí esse fogo teria causado aqui umas cinzas, fumaça, e aí o fogo teria pego também numa cerca improvisada, que o Edivaldo fez ali, pra separar o fundo de cá, pra dar segurança. Inclusive, do lado de lá, o Isaiudo vai mostrar, tá bem complicado, porque tá escuro. Mas ali, aquele mato alto, é porque o lote é público e abandonado. E aí, de cá, o Edivaldo fez a poda, até por uma questão de segurança. Olha só, é escura aqui à noite, é perigoso, pra pessoa chegar em casa. E esse cuidado que o Edivaldo tem com esse lote aqui, não agradaria. O João Batista. E aí, o Edivaldo teria falado pra ele, olha, não coloca fogo lá não. E isso ele achou ruim. Aí hoje, quando o Edivaldo tava aqui, nesse ponto aqui, cuidando do carro dele, mexendo nas coisas dele, o João Batista veio de lá pra cá com uma foice, afiada na mão. Os dois começaram a discutir. Nisso, o Edivaldo, com medo, pegou uma pedra. Essa aqui, ó. Pegou essa pedra pra se defender. E aí, o João Batista foi pra cima. Ele veio pra cima do Edivaldo, nesse ponto aqui, mais ou menos. Nisso, a esposa do Edivaldo, a Valsilene, ela, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, faz limpeza em duas empresas aqui, tava vindo mais cedo pro almoço. E ela, vindo de lá, por aqui, quando ela viu o que tava acontecendo, ela chegou, viu que o marido ia ser golpeado por uma foice, ela tentou entrar no meio. Ela pensou, ele não vai me acertar. E aí, foi conversar com ele, na calma. Pedir, por favor, que ele não fizesse aquilo. Só que aí, o João Batista foi pra cima dela com a foice e deu um golpe. Nisso, ela, no instinto ali, de sobrevivência, ela faz assim com a mão, pra se defender. Tudo isso foi registrado por uma câmera que fica logo ali, ó. Não pega toda a cena por conta de um arbusto que tem ali. Quando ela fez isso, o braço dela foi decepado. O João Batista ainda tentou correr atrás do marido dela. O marido dela correu e ele só parou porque um policial que mora aqui interviu. Daqui a pouco, eu vou atualizar pra você como é que tá a situação da Valsilene e o que aconteceu com o João Batista. Silvia, Obrigada, Branquinho. Obrigada, Branquinho.